Tem lutas, tem provas que nós passamos e nós não compreendemos, nós não entendemos Às vezes Deus vai afastar de nós pessoas que nós amamos e que nos amam Mas que não faz parte dos propósitos, dos planos de Deus para nossas vidas O tempo de elas ficarem em nossas vidas acaba ali O tempo de nós ficarmos na vida delas acaba ali também E o ciclo se finda, se fecha e chega ao fim Às vezes portas são fechadas, são trancadas para nunca mais se abrir E agora vem o pior Às vezes Deus arranca de nós, permite a morte bater na porta, chegar E leva uma pessoa amada, leva um ente querido, amado Leva um animalzinho amado que nós temos de estimação E a gente não compreende, a gente não entende Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Deus ele sabe de todas as coisas Deus ele permitiu que o inimigo, que Satanás tocasse em tudo na vida de Jó Inclusive Jó perdeu os seus filhos Ele não entendia, então às vezes nós passamos principalmente por tudo isso Mas principalmente pelo luto Porque a gente consegue trabalhar duro, correr atrás, recuperar Um dano material, um dano financeiro Uma porta se fecha, a gente lida com a frustração É difícil, mas a gente consegue lidar Mas a morte é complicado Você não vai ter mais aquela pessoa que você ama ali Você não vai mais ouvir a voz Você não vai mais ter o toque A risada, o choro O diálogo, as conversas, a resenha A ser um animalzinho você não vai ver mais um latido Quem tem peixe, cria peixe Não vai ver mais nadando Quem tem gato e gosta de gato Não vai ver mais miando Enfim, generalizando Um animalzinho de estimação Então a morte Dói, é complicado mesmo E às vezes a gente é tão crente Porque você ser cristão Não tem nada a ver com a aparência Você ser cristão não tem nada a ver com as suas vestes É os frutos É o seu comportamento É como você trabalha para com o seu próximo E vai muito além de tudo isso Então às vezes a gente é tão crente A gente é tão cristão Mesmo sendo falhos E a gente diz assim Deus Nossa, eu não faço isso Eu não faço aquilo Eu não caio nisso Eu não caio naquilo Eu não peco nisso Eu não peco naquilo Eu estou em santidade E como que o Senhor permite isso acontecer na minha vida Eu sou tão fiel Eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu ajudo o próximo Eu isso, eu aquilo E aquilo outro E como que o Senhor permite isso acontecer Esse luto Essa grande perda Essa luta tentando me devorar Não é assim? Essa tempestade Essa perseguição Essa afronta Mas principalmente o luto Eu quero frisar que luto Pessoas que perderam algo Ou alguém E que estão aí agora do outro lado Sem entender Mas tudo coopera Então levante sua cabeça Não pare Porque às vezes Deus Não é nem Deus quem leva Ele permite que o diabo toque Que alguém faça Para testar a nossa fé E para mostrar para o próprio Satanás Que nós conseguimos Então talvez você está em uma depressão Talvez você tentou parar Talvez você tentou desistir E Deus está dizendo para você Persevera Para não Lutos Perdas Aflições Atribulações Fazem parte Nós sempre vamos estar Labutando com isso Nós sempre vamos perder Um animalzinho querido Um ente querido Pessoas que amamos Às vezes não é uma morte Física mesmo Mas Não é uma perda Como uma morte Sabe? Mas É alguém que a gente ama E que Precisou ir embora Não sei gente Eu não sei Estou falando de perda De morte De luto De afastamento De tanta coisa Estou falando de tudo aqui Tá? E Deus sabe o que Ele faz Eu só quero te pedir uma coisa Se levante Não fique prostrado Nem prostrada não É aí que a gente vê A nossa força São nos momentos de lutas De perdas De provas No momento que a gente Se frustra Se decepciona com pessoas É aí que a gente vê O tamanho do nosso Deus E a força Que Ele nos dá Além de nós servirmos Um Deus muito forte Muito grandão Terrivelmente grande A cada dia Eu fico abismada Com o tamanho Com a força E com o poder Desse Deus Que eu escolhi A viver há mais De meia década Em novembro agora Eu faço sete anos Com Jesus E as vezes a gente Não entende muitas coisas Mas se levante Não pare não Ele sabe trabalhar Dói Dói O trabalhar de Deus Dói Meu irmão e minha irmã Dói porque Se eu contar Meu testemunho Pra vocês Tanto Antes de Jesus Eu tenho um testemunho Muito grande Mas depois Com Jesus também Nossa Eu tenho uma história Tu é doido Dói o trabalhar De Deus Dói Dói Mas dói Pra Deus Tratar os vasos Dele Dói Pra Deus Dói Eita Tu sabe como dói Eu sei Como dói Nessas partes Eu só te peço Uma coisa Que é o que eu sempre fiz Exerça a tua fé E nunca se proste Pra cima Vai com tudo Como a lioa Como o leão Porque maior É quem está conosco Ele entra na fornalha Com a gente E não deixa a gente Se queimar Como ele fez Com Sadraque Mesaque e Abidnego Se levanta Vácio Pra poder a gente Chegar além Pra gente galgar As promessas Os sonhos que Deus Tem pra nossa vida A gente sofre mesmo Mas a vitória é certa Isso eu te garanto Tudo que eu prego É o que eu vivo E eu vivo o que eu prego Quando eu venho pra cá Falar com vocês São coisas terrivelmente Terríveis Que eu já vivi E aí eu passo pra vocês Com base Na palavra Com base Na experiência espiritual Que eu já tive Enfim Não é nada vácuo Em vão Então pega essa palavra E se levanta Vai pra cima E não culpa Jesus Por nada não Nem culpa ninguém É o trabalhar de Deus Lá na frente Tu vai entender Tu entendeu Deus abençoe Tchau